Existiu uma lenda nessa roça Sobre um poderoso guerreiro E ter sua força aumentada Tô de um mudançar no cabelo Mas como será que a lenda começou? Da onde teve início pra acabar assim? Essa é a história de um simples guerreiro Que se tornou Raul Lendário Sayadinha Chegamos a outro planeta, vamos acabar com esse loto Tá na hora da limpeza pra venda do território Desimperados estamos aqui Desse entornados por lutar encorraçado Sayadinha, cinza, tem minha Rwanda antiga Que ameaçava seu reinar, lutamos com nossas vidas E aí já era desconfia, dentro de uma certa missão Aqui estamos outro planeta Essa face me aguarda e sofreu ataque surpresa Por algum motivo eu tô vendo ilusões Baixas na cabeça são preunições Sonhos com meu filho, o que significa? Acordei, então tô de volta na tia Aqueles idiotas tomaram a frente Foram na missão antes de eu acordar Cheguei atrasado, então me deparo Com o copo dele e do show desse lugar O Frisar traiu a gente Eu não posso acreditar Desgraçado, eu prometo que o imperado vai pagar De vermelho lenço suja Vou carregar logo comigo Pra que agora em cada luta Eu esteja com os meus amigos São os três, quatro O sangue que caiu será cobrado Será cobrado Eu tô na desvantagem, que piada Eu prefiro assim, pois do contrário Isso não teria graça Mesmo sem planeta E de classe, paixão Ergo minha cabeça Pela minha raça Meu destino não vai mudar O saio de vai te derrota Pela promessa que eu já fiz Marduk O lendário super saia de mim O bicho machucado Encharcado de sangue Se vai Eu tô vivendo porque eu tenho uma chance A caminho do planeta Vejo meu filho partir Longe dessa bagunça Acho que é melhor assim Seus idiotas me escutem Fomos traídos por nada O imperador está prestes a extinguir nossa raça Isso é sério! Cês tão tão risada Então eu fiquei morro sozinho Mas eu tô indo direto pra matar Todas as dias no meu corpo eu vou lutar Nem mil soldados conseguem me segurar Então fez Tá na hora Seria pra Eu te matar agora Mesmo que acabe com o planeta Alguns de nós ainda vai restar Cada garoto você com certeza Será capaz de nos vindar Logo se eu tivesse só mais uma chance Só mais uma chance de fazer direito Só mais uma chance de vindar quem amo E não morrer com esse arrependimento no peito Mesmo sem planeta E de classe e paixão Eu com minha cabeça Pela minha raça Meu destino não vai mudar O seu destino vai te derrubar Pela promessa que eu já fiz Mas tô aqui O leitário super sai aqui Meus olhos estão abertos mais uma vez O que houve comigo? Pois eu não sei Onde eu tô? O que tá acontecendo? Então em vez de morrer Eu voltei no tempo Eu decidi treinar E aumentar meu poder Vejo na vista chegar Só pode ser você Porém ser repugnante É semelhante, então entenda Mesmo sendo a cestão do fixe Usagem a minha morte feliz Mesmo usando todo meu poder Tô de novo no chão O sangue inteiro de todo meu povo Estou nas suas mãos Deixar nas suas mãos Mas não vem Mas não vem Eu vou sacar Eu vou sacar Mas não vem Eu não vou conseguir proteger nada Patético, inútil e fraco Eu só queria poder matá-lo Amigos, família e meu mundo Passa com que ele pague por tudo Lembrei dos meus amigos E do meu planeta Entre raios de trovões Mas eu virei uma lenda Avise sua família Antes de morrer pra mim Que sou barda aqui O lendário super saiyajin Mesmo sem planeta E de classe baixar Eu vou me acabeçar Pela minha raça O meu destino Não vou matar Só a gente Vou te derrubar Pela promessa Que eu já fiz Padre O meu super saiyajin